Emoções reprimidas geram doenças. Dentro da medicina tradicional chinesa eu aprendi que todo sintoma é quando o corpo ele perde a sua capacidade de se adaptar, principalmente emocionalmente. As emoções são um termômetro de como a pessoa está se sentindo e se adaptando em relação à sua vida. Quando a pessoa perde esse termômetro, quando ela perde essa habilidade, ela começa inibindo as suas emoções e aí ela começa apenas fazer o que é preciso e não se conecta com quem ela é e começa a gerar diversas disfunções, sintomas e patologias. É muito importante permitir se sentir tudo, entender o porquê é extremamente importante. Por que eu tô sentindo raiva? Por que eu tô sentindo medo? Por que eu tô sentindo angústia? Por que eu me sinto feliz? Por que isso me faz bem? Quais são essas sensações? O que elas significam na minha vida? Qual a história que eu construo com isso? E a partir daí gerar um caminho de saúde, quebrando o ciclo das emoções negativas e promovendo boas sensações no paciente. Mas é preciso passar por todo o projeto e não inibir emoções. Permita-se sentir tudo, porque é o caminho para a vida, saúde e a sua consciência psicoemocional. Dentro da medicina tradicional chinesa, aprendi esse caminho e eu acho extremamente válido. Todos os pacientes que se conectam e transformam, ressignificam suas emoções, constroem uma vida muito mais saudável e começam a curar a ferida emocional desde o momento do nascimento até o momento de agora. Então, qual é o nível, qual é a profundidade dessa doença, qual é a profundidade dessas emoções e o que precisa ser vivido e expressado. Bem-vinda, Caia Integral, aqui no Japão. Eu sou a Dra. Mayra Cordeiro, Mestre de Medicina Chinesa e Japonesa Psicosomática. Gratidão.